Pois é, meus queridos, Boku no Hero voltou! Eu sei que já faz uma semana, mas como o primeiro episódio foi basicamente uma recapitulação da segunda temporada, é como se só tivesse voltado mesmo agora. Então, bora dar uma analisada nesses dois primeiros episódios, logo depois da vinheta. Olá, eu sou o Wagner e esse aqui é o canal Traje Cômico. Todos os dias tem vídeo novo sobre anime por aqui, então se inscreve logo e ativa o sininho pra receber todas as notificações, assim você não vai perder os nossos próximos vídeos e eu tenho certeza que você vai gostar do canal, você vai se sentir em casa por aqui, então bora se inscrever e deixar o like, né? Sempre bom. Beleza, então eu vou praticamente pular o primeiro episódio porque, como eu já disse, ele foi uma recapitulação. Eu acho que de relevante mesmo, a gente só teve aquela cena inicial lá com o Shigaraki novamente explanando sobre todo o seu ódio ao All Might, que também não é nada muito novo, né? É basicamente o resultado da conversa que ele teve com o Midoriya no último episódio da temporada passada. O sorriso do All Might, que é a maior inspiração do nosso herói, é também o principal motivo de ódio do vilão, o que faz todo sentido com o significado que o All Might possui. Como eu falei lá no meu review sobre a primeira temporada de Boku no Hero, que inclusive se você ainda não assistiu é só clicar no card pra assistir, o All Might é mais super-homem do que o próprio super-homem. Todo aquele papo dele ser o símbolo da paz não é só conversa, ele realmente consegue transmitir isso. Além disso, a gente também viu a nova abertura, que tá bem da hora. Sinceramente, eu não sou um grande fã das aberturas de Boku no Hero. Inclusive, essa aí, a primeira vez que eu escutei, também não gostei muito. Mas depois de ouvir mais umas três vezes, eu acabei chegando na conclusão de que ela provavelmente é a minha abertura preferida do anime até agora. O que significa que, sim, tem chance de rolar um cover dela por aqui em breve. No mais, o episódio foi todo mesclando flashbacks com uma história bobinha na piscina. Agora, o segundo episódio, aí sim, já foi bem interessante. Começando mais uma vez com a movimentação dos vilões, que provavelmente vão entrar em cena em algum momento do acampamento pra zoar com a porra toda. Depois, a gente teve mais uma ceninha pra desenvolver um pouco o romance do Midoriya com a Uraraka. O clássico dos dois personagens tímidos que não conseguem assumir os seus sentimentos. Pode ser bobinho, mas eu geralmente gosto desses romances de Shonen. Agora, o melhor momento do episódio foi, sem nenhuma dúvida, o teste dos alunos em que eles tiveram que atravessar uma floresta cheia de monstros pra conseguir chegar até o acampamento. E logo de cara, a gente já viu o Midoriya cada vez mais se destacando do resto dos alunos. Isso é bem interessante e até bem novo, porque apesar de ser o protagonista, ele só começou a se sobressair mesmo no final da temporada passada. Tudo bem que ele venceu aquela prova de corrida e também conseguiu lutar muito bem contra o Todoroki, mas o fato dele não conseguir controlar os seus poderes sempre atrapalhou muito. Agora, só nesse episódio, ele salvou duas pessoas e ainda foi apontado como um dos melhores da turma por aquela gatinha lá. A sequência dos alunos na floresta foi muito boa, como de costume mostrando uma utilização bem criativa dos poderes da galera, assim como ótimos combos de trabalho em equipe. Pra variar, a única que não fez nada foi a menina invisível lá, fez o papel de isca e só. E nós vimos também a sidequest desses primeiros episódios, que vai ser a história daquele menininho lá que não gosta de heróis. Tá bem óbvio o que vai acontecer, ele vai ficar enchendo o saco por um tempo, até que ele vai ver o Midori fazendo uma coisa incrível, impressionante, e aí ele vai passar a admirar os heróis e até querer se tornar um quando ficar mais velho. De repente o Midori vai salvar ele, alguma coisa assim. É bem clichê, isso serve basicamente pra mostrar as virtudes do protagonista em conseguir resgatar a esperança das pessoas. Mas isso não é nenhum problema, porque um dos maiores pontos fortes de Boku no Hero é justamente saber trabalhar muito bem com esses clichês. É bem provável que eu vou achar muito emocionante do mesmo jeito, mesmo já tendo uma ideia do que pode acontecer. Eu não sei se esse pequeno arco vai ser resolvido já no próximo episódio, que como a prévia sugere, o título do episódio sugere, vai ser focado na história desse menininho. Ou se isso vai levar mais tempo ainda pra se desenrolar. E além disso, a gente ainda terminou com um gancho pro aprimoramento dos poderes dos alunos. O Aizawa apontou que, por mais que todos eles tenham evoluído muito psicologicamente, fisicamente não houveram tantos avanços assim, o que faz bastante sentido. O único ali que desenvolveu seus poderes foi o próprio Midori, até porque ele era o único que ainda não sabia como controlar eles. Se ele refizesse aqueles testes físicos agora, certamente o resultado seria completamente diferente e ele ficaria fácil entre os primeiros da turma. Talvez o Todoroki também se sairia melhor se dessa vez ele usasse também o seu lado esquerdo. Todos os outros personagens teriam um desempenho bem parecido, então vai ser bem interessante ver como é que eles vão evoluir os seus poderes. De repente o carinha da eletricidade lá vai conseguir disparar voltagens maiores sem ficar idiota. A mesma coisa pro loirinho que fica com dor de barriga depois de disparar muitos dos seus raios. Mas pela abertura dá pra ver que um personagem que vai mudar bastante é o Bakugou. Aliás, por favor, sem spoiler do mangá, tá legal? Pelo menos não sem um aviso grande de spoiler no começo do comentário. Então, pra quem, assim como eu, tá acompanhando só o anime e não leu o mangá, né? Fica a dúvida. Será que todo mundo vai ganhar novas funções pras suas individualidades? Bom, só nos resta esperar pelos próximos episódios. Terceira temporada já começa prometendo bastante. E por hoje é isso, galera. De novo, não esqueçam de deixar o seu like, isso nos ajuda demais. E de se inscrever pra não perder os próximos vídeos, as próximas análises dos próximos episódios. E deixar o seu feedback aí embaixo nos comentários, beleza? Isso nos ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu, fui!